Nas telas, uma celebração da figura feminina. Mulheres que desejam, mulheres que sofrem, mulheres empoderadas, mulheres em metamorfose. As obras fazem parte da exposição Conexões Viscerais, das artistas plásticas Gabriela Goulart e Paula Schillindwein. Paula é pós-graduada em Arte e Educação e apaixonada pela figura humana, em especial por retratos femininos. Gabriela, autodidata, descobriu o amor pela arte na juventude. Hoje, traz para suas obras o tom político da militância feminina. Ambas moram na capital catarinense. Se conheceram no ano passado, na Feira de Artes de Florianópolis. A identificação imediata fez surgir a ideia da exposição conjunta. Queriam usar a arte para falar sobre a força das mulheres. Eu acho que a experiência de cada uma de nós, enquanto mulher, enquanto mãe, filha, todas as vivências e todas as lutas que as mulheres, não só na atualidade, mas sempre passaram, a gente quer mostrar um pouquinho disso. E que as pessoas vejam, não só a nossa vivência ali, mas também se espelhem e se encontrem nas nossas telas. A representação da vontade da mulher de ser livre e de poder fazer o que ela quiser na vida dela. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo de urgência, de se falar do assunto dos temas voltados à mulher, o feminismo, as questões todas de gênero, elas chegaram de encontro com o meu trabalho. Dentro das minhas vivências, eu acabei externando isso e esse assunto veio à tona agora. E é super importante pela urgência que a gente tem de tratar isso. Nas telas, tanto Paula quanto Gabriela usaram a delicadeza da aquarela. Elas trabalharam separadamente, mas os quadros revelam uma aproximação de pensamentos, de sentimentos. Até as raízes estão presentes nas pinturas de ambas. As raízes, elas simbolizam para mim a força das mulheres, da minha família e outras mulheres que eu tanto admiro, que ajudam a me construir, né? A construir quem eu sou. E também as raízes vêm um pouco do negócio de arrancar, de transmutar, que quando tu arranca alguma coisa, tem esse negócio de dor, né? Então, eu acho que é isso que as raízes me trazem. No meu caso, as raízes representam a minha família, as mulheres da minha família, a minha avó, a minha mãe, as minhas tias, as amigas, todas as pessoas que me trouxeram algo na minha vivência. Então, as raízes, ao mesmo tempo, me prendem em algumas situações e em outras elas me libertam, elas me fortalecem. A exposição Conexões Viscerais fica aberta até o dia 3 de agosto no Bar e Café Tralharia, no centro de Florianópolis. A visitação é gratuita.